Olha aqui a Beatriz pegou um peixe aí Beatriz O que é esse peixe aí Beatriz? Dourado? Será que ele dá um salto aí ainda? Ó Ó o bichão aí Ó grandão hein Pegou Vamos soltar agora Beatriz Vamos soltar lá agora O que o pessoal tem que fazer nesse vídeo aqui? Deixa o like e se inscreve Vamos lá Ó Olha ele indo embora Agora